ressaltar, portanto, o Drops de Jogos dizer ao pessoal para permanecer seguindo, acompanhando, interagindo apoiar importante lembrar que jornalista tem conta para pagar também um trabalho de função pública eu acho que tinha que ter uma outra forma de financiar esse trabalho aliás, explicar uma coisa eu não falo tanto isso com os devs mas vou aproveitar até a oportunidade, Marcio e falar uma coisa para vocês a gente tem um crowdfunding aberto primeiro, nosso canal aqui está monetizado vocês podem contribuir com o Superchat sempre que vocês quiserem a gente tem um crowdfunding voltado para os devs que é esse aqui, tá gente? e vocês podem apoiar com qualquer valor se você tem um estúdio de games e você quer ter uma divulgação claro, evidente que pelo interesse jornalístico eu vou divulgar muitos trabalhos independente porque a minha pauta é cobrir o cenário nacional mas você tem um estúdio, às vezes você está começando e quer ter um investimento em marketing entrem aí vocês podem fazer uma contribuição sei lá, de dois reais por mês e já vai estar ajudando o meu trabalho aqui entendeu, gente? você dá uma pingadinha ali e já ajuda aqui a manter o canal do YouTube os custos do servidor é uma... vamos chamar a responsabilidade inclusive o seguinte, Pedro você falou dos pequenos que estão começando eu quero fazer pior alô galera que é grande claro dentro da ringue, inclusive alô galera que é grande tem que contribuir, turma para a gente ter jornalismo sério o jornalista tem que ser capaz de pagar as contas até para vocês entrarem no conselho editorial lá vocês podem me dar bronca porra, lancei o jogo que você não viu ainda tem essa você pode? você tem um saque lá que você me enche o saco é uma função eu acho que é uma função cidadã e de responsabilidade social inclusive nesse sentido Pedro das empresas, né? a gente tem que ter essa responsabilidade também enquanto setor então nesse sentido convidar todo mundo a contribuir a fazer parte enfim, acho que é fundamental está aí o padrinho do Drops Jogos façam parte é fundamental o trabalho do Pedro é fundamental do Drops Jogos é fundamental o Pedro com o Caô enfim é uma companhia bela acho que é uma galera muito boa aí e continuar incentivando inclusive a própria rede progressista de games que também tem feito um trabalho intelectual importante de articulação política acho que é fundamental e aí assim seguir para a sequência agradecendo o espaço para dizer você já botou meu Twitter eu tenho colocado bastante coisa por lá tenho me preocupado em divulgar por lá quero pedir a galera também para seguir especialmente a Associação de Desenvolvedores de Jogos aqui do Rio então o filho, o Márcio eu estou em todas as redes assim mas meu Instagram, por exemplo é fechado porque, porra em algum lugar tem que ser não tem espaço para postar foto da minha filha não precisa ficar todo mundo vendo mas no Twitter eu tenho espaço público eu falo abertamente as coisas lá tenho tentado manter atualizadas as coisas por lá a Ring também tem um Twitter ele está também em todas as redes sociais com Ring, Dev, RJ como está aí na rede na tela muito importante que vocês acompanhem quem for de estúdio de jogos cariocas ou fluminenses não deixa de acessar e procura saber como é que faz para se associar a associação tem um trabalho fundamental para poder manter essa briga política acontecendo não só em Brasília mas obviamente no Rio de Janeiro absolutamente fundamental e nesse sentido agradecer, Pedro a audiência o carinho a atenção de todo mundo que nos assistiu fiquem atentos para amanhã eu queria pedir ficar com o dedinho pronto para poder ir lá no pl2796 não.com.br a gente obviamente vai postar nas redes da Ring mas o pl2796 não.com.br é o site por onde a gente tem feito grande esforço para poder mobilizar as pessoas e colocamos uma série de instrumentos quase que automáticos para você pressionar seus senadores então você entra no site você escolhe de qual estado você é e a partir daí o site se carrega para pressionar os senadores do teu estado então se você é aqui do Rio de Janeiro você vai ver as coisas do Rio de Janeiro se você é de São Paulo você vai ver os senadores de São Paulo e aí basta ir apertando nos botõezinhos para que você possa tweetar pressionando a bancada para que você possa mandar um e-mail para cada um dos senadores o que culminou no Carlos Portinho bravo com vocês ali no Senado no plenário senador minha máxima deferência e vossa excelência mas infelizmente a voz do povo precisa ser falada o povo não pode concentrar ou engolir a sua própria voz precisamos de fato fazer com que as pessoas se manifestem é democrático é legítimo é justo e faz na verdade com que a gente possa avançar mesmo para esse ambiente democrático esse ambiente onde é todo mundo cobrado aí você está vendo uma página geral até atualizada agora há pouco quantas quantas entidades estão apoiando quase 600 empresas estão assinando abaixo assinado contra o PL 2796 então é uma miríade de gente você vai baixando aliás vou fazer a minha a minha até o Césia eu vou fazer a minha assinatura que eu não fiz olha foi o meu eu cobri o assunto mas eu não assinei você está para lá de assinado você tem uma assinatura como que é? uma assinatura geral e restrita geral e restrita exatamente mas é que a gente fica meio assim principalmente até contar um bastidor aqui tem um edital que o governo liberou mas eu nunca pego nada de dev eu me inscrevo como imprensa e aí eu entrei nesse edital porque estava aberto ali para comunicação mas eu tomo sempre cuidado assim como eu falo eu sou o site que cobra eu não sou a empresa enfim mas eu vou assinar porque é importante também dar esse apoio essa moral fundamental então todo mundo olho vivo amanhã amanhã tem conteúdozinho saindo logo de manhã para ajudar a gente a viralizar esse material então pedi para todo mundo ficar de olho lá no Twitter da RING tem videozinho novo saindo sobre esse assunto amanhã pressão permanente amanhã é dia de avisar os senadores que a gente não quer urgência do PL que a gente quer encaminhamento da Comissão de Educação então basta apertar lá os botões que a gente faz acontecer ficar de olho atento porque eu diria que a gente teve uma importante vitória na quarta de semana passada mas ela só se consolidará em um fato de verdade se a gente conseguir encaminhar a comissão e aí sim apresentar um texto alternativo então vamos para dentro obrigado Pedro obrigado Marcio última pergunta da última pergunta se for encaminhado para discussões nas comissões esse movimento que está se estabelecendo com o PL 2796 não dá para ele brigar também por mais transparência nessa discussão que eu acho que é o que faltou também sem dúvida nenhuma eu acho que pelo que tudo indica quem vai indo para a Comissão de Educação e Cultura a comissão é presidida pelo senador Flávio Arnes que fez o requerimento de oitivo e provavelmente quem vai relatar isso é a senadora Leila que tem tido um comportamento absolutamente republicano recebe todo mundo conversa com o próprio relator Nakai o senador Leila Já então assim eu acho que o que a gente vai ter se encaminhado para a Comissão de Educação e Cultura e será tudo indica o que vai ser mas tem que permanecer vigilante a gente vai ter certamente um projeto de grande transparência imagina até que de abertura de oitiva mesmo do povo audiência pública aberta a gente de fato tem uma participação popular mais mais abrangente eu acho que isso é fundamental e pela postura da senadora Leila pela postura do senador Flávio Arnes até o presente momento tudo indica que é este o caminho para o qual a gente vai querido bom descanso falei bastante contigo hoje se cuida satisfação enorme abraço a todos a todos e todos que estão nos ouvindo continuem seguindo o Drops de Jogos alegria poder estar aqui estou à disposição para seguir contribuindo sempre que necessário Pedro obrigado querido um abraço querido bom descanso até mais tchau tchau vamos tocando aqui gente muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse debate aqui o Iniciativa Inspiração agradecer ele agradecer ao Ítalo agradecer também ao meu querido Yuri Gamesh que está aqui com a gente o Jaime que estava acompanhando desde a parte do Renatão o nosso querido Jogo Detonando todo mundo que está nos acompanhando compartilhem essa live eu vou pegar cortes daqui e a gente vai ter mais vídeos frequentes no canal porque eu preciso impulsionar o canal para que a gente atinja novas audiências a gente também vai ter mais o nosso Drops News tá gente com notícias eu lendo as notícias aqui para vocês para todo mundo ficar muito bem inteirado queridos muito obrigado pela presença de todos vocês vida longa e próspera gente boa noite para todo mundo boa janta para quem ainda não jantou gente até mais tchau